Em minha cama E tem outro travesseiro E tem outro travesseiro a seu lado Resta saber se tem alguém no travesseiro Ou se ele amanhece sempre frio Do mesmo jeito que eu vejo a meu lado Amanhecer o seu travesseiro vazio Travesseiro triste Testemunha do meu canto Solitário ali no canto Esperando ela voltar Travesseiro triste É meu companheiro mundo Seu silêncio me diz tudo Não adianta te esperar Resta saber se tem alguém no travesseiro Ou se ele amanhece sempre frio Do mesmo jeito que eu vejo a meu lado Amanhecer o seu travesseiro vazio Travesseiro triste Travesseiro triste Testemunha do meu canto Solitário ali no canto Esperando ela voltar Travesseiro triste É meu companheiro mundo É meu companheiro mundo Seu silêncio me diz tudo Não adianta te esperar Não adianta te esperar Não adianta te esperar Não adianta te esperar